Oi gente, tudo bom com vocês? Bom dia! Começando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje é um dos meus dias favoritos de toda semana porque hoje é sábado, sábado, sábado sábado, sábado, sábado é sábado, é o dia onde as coisas acontecem, né? Vocês estão vendo ali o meu balão do meu aniversário de casamento porque é tão lindo, tão lindo que eu não tive coragem de jogar fora, vocês acreditam? E aí, amanhã, domingo, a gente tá indo pra um churrasco com os nossos amigos e ficou dessa pessoa aqui fazer o feijão vou tentar fazer um feijão tropeiro eu sempre falo que é um falso feijão tropeiro porque eu nunca consigo encontrar tudo que a gente tem que colocar mas eu estou indo agora no mercadinho chinês que vende produtos brasileiros pra ver se eu encontro algumas coisinhas bem gostosinhas pra pôr no meu feijão então, bora lá? O cidadão aqui muito chique, muito lindo, maravilhoso tá querendo saber onde que eu vou primeiro se eu vou almoçar primeiro com ele ou se eu vou no mercado McDonald's aonde você quer ir? McDonald's ó, que novidade, né, querido? quanto tempo faz que você não vai no McDonald's? fala muito tempo like zero time então, partiu o McDonald's? yes você está aqui ele está aqui? gente olha o tanto de sanduíche do burger king sabe olha 8 99 vem dois sanduíches duas batatas fritas dois refrigerantes só que no meu caso né só eu sozinho então tem que escolher um que tem só um sanduíche né mas a maioria dos cupons que eu tenho é pra dois sanduíches acreditam aqui tem esse aqui ó double cheeseburger vem um sanduíche uma faz e uma coca acho que vou pegar esse 349 vocês acham isso daqui ó mesmo 349 sanduíche uma coca e uma batata bora já peguei o meu lanchinho do burger king e aqui a notinha deixa eu ver quanto que foi que eu paguei aqui nessa notinha não fala mas aqui fala vou mostrar ó três e setenta e nove eu paguei pra mim uma das melhores batatinhas é do burger king sabe ai muito boa ó a batata o refri e o sanduíche essa batata é minha olha então cheguei no mercado vou mostrar pra vocês que que foi que eu comprei lá no mercadinho do chinês comprei um homo ai gente que saudade viu eu amava esse cheirinho de homo sabe quando morava no brasil comprei para lavar roupa ele aqui foi tem um valor aqui cinco e noventa e nove esse homo acho que é um quilo um quilo comprei um um chocolate em pó um cacau em pó um granulado esse granulado aqui ele não é muito bom mas só tinha ele então eu peguei um coco esse outro chocolate aqui esse chocolate e esse aqui é cacau em pó dois cremes de leite um de caixinha e um assim peguei uma caixinha de suspiro que legal sabe faz muito tempo que eu não compro suspiro e peguei uma linguiçinha calabresa pra pôr no meu feijãozinho nem sei se vai linguiçinha calabresa acho que vai né foram isso foram essas as comprinhas que eu fiz lá no mercadinho chinês só que eu tinha esquecido sabia achei ele aqui isso daqui sabe o que que serve a gente pôr aqui nesse ladinho aqui do fogão sabe nesse buraquinho aqui entre o fogão e e o armário o fogão e o balcão que sempre entra comida né e é difícil para limpar então isso daqui é pra gente pôr para evitar que isso aconteça vamos ver se realmente funciona ou se é uma invenção talajara né olha ele é um silicone sabe é uma borracha vamos ver se vai dar o tamanho certo se eu vou ter que cortar como eu tô só com a mão eu vou encaixar aqui e já mostro eu vou falar de ver que funciona eu acho que é meio padronizado acho que é meio padronizado sabe tipo já vem o tamanho certo nunca mais comidas cairão nesse vãozinho aqui oi gente hoje já estamos no dia seguinte e eu vou começar adiantando meu jantar para mais tarde a gente está de manhã ainda são 11 horas da manhã aqui nos estados unidos e eu vou adiantar meu jantar porque hoje hoje aconteceu um evento muito especial que nossa residência tá no final de semana né como vocês viram aí eu fiz nosso feijãozinho tropeiro que a gente foi no churrasco com os nossos amigos eu não filmei o churrasco mas o churrasco foi muito muito bom porque é sempre muito bom passar tempo com os nossos amigos né e hoje eu estou assim um pouco animada um pouco ansiosa sabe por hoje o nicolas vai ser pai por 24 horas isso mesmo o nick vai ser pai hoje por 24 horas e será que eu vou ser avó gente por 24 horas oh my goodness aqui na high school quando quando os adolescentes estão no último ano da high school sabe eles passam por uma uma aula sabe assim obrigatória para se graduírem né no final para se formarem no final que é 24 horas com bebê em casa é claro que o bebê é de mentira né gente é uma bonequinha mas que é chora igual bebê né tem que trocar fralda igual bebê faz mãe igual bebê vocês vão ver que eu vou mostrar pra vocês e aí eles fazem isso com incentivo sim para as crianças né para os jovens americanos não se tornarem pais tão jovens tão cedo né para eles verem né que é muita responsabilidade ter um filho né então cada aluno fica um dia 24 horas com esse bebê tomando conta e tudo que acontece com o bebê igual assim ah o bebê tá chorando vou deixar ele chorar pra lá porque é só um boneco não vai automaticamente no computador da professora dele e aí tipo assim né é menos um ponto e ele precisa de todos os pontos para poder se graduir nessa matéria e que tá assim super ansioso né que hoje é o dia de trazer o baby pra casa e eu acho isso sim uma ótima idéia gente eu acho que tinha que ter isso também assim no brasil em outros lugares do mundo não sei se tem mas aqui nos estados unidos tem né pros adolescentes verem né que não é fácil né ter filhos não é fácil cuidar de criança e eu tava até comentando com o frank realmente eu quase assim eu não conheço nunca nem vi nenhum adolescente grávida aqui nos estados unidos desde quando eu cheguei aqui nunca vi sabe assim adolescente igual a gente vê no brasil assim comum não nunca vi então achei isso super interessante e também daqui a pouco vou buscar o nicho na escola e aí eu vou compartilhar com vocês esse meu dia de avó por 24 horas então aqui eu vou adiantar as coisas vou picar este milho aqui que é pra fazer refogado prontinho agora vou dividir que um vou fazer hoje o outro vou congelar aqui agora também eu já tô fazendo aquele filé de salmão que eu comprei ontem já vou deixar temperado prontinho para ir para o forno e já vou deixar temperadinho o salmão aí na hora de levar para o forno eu só coloco o azeite um pouquinho de água e pronto eu vou deixar um milho desse pra fazer hoje e o outro eu vou congelar e gente nícolas já chegou em casa com o bebê dela dele gente olha que engraçado a gente acabou de chegar não e usa um bebê conforto ou parece o bebê conforto com benitinha quando ele era baby aí o nicolas usa esse brasilete aqui tá vendo e ele não pode tirar porque é o brasilete que vai ser o a comunicação dele com a escola tipo se a bebê chorar né e ele não cuidar direitinho tal a tem fralda a gente que surreal tem uma fralda e tem uma madeira bela lição né e agora podia chorar para a gente não não pode chorar uma vez isso aqui ó cada vez que eu choro tem que gravar a tem que anotar tem que anotar a gente agora criança oficial dessa residente chegou a escola e tá com fome então vamos preparar um antigo para ele e aí menininho vamos comer e aí o e aí não está gostoso não tá não foi só um que era saúra o outro é normal é docinho iam 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 mas não para de comer, né? E assim, eu me despeço de vocês. Esse foi o meu vídeo de hoje. Um super obrigada por assistir. Não se esqueça de dar o nosso joinha para ajudar o nosso canal a crescer. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!